Muito bem, meus amigos, nesse vídeo a gente vai falar sobre coisa boa, sobre o país, sobre programa, sobre ideias, políticas públicas. É o que eu gosto de fazer, é o que eu gostaria de estar fazendo todos os dias. Infelizmente, no meio do caminho havia um Bolsonaro, mas nesse vídeo, deixa o Bolsonaro pra lá. Vou fingir que o Bolsonaro não existe, vamos falar de tese, de país, de programa, de número, de resultado, de indicador. Isso é um negócio bom, esse é um negócio, meu amigo, melhor do que Viagra. Mas, antes de continuar esse vídeo, claro, o que você vai fazer? Você vai dar aquele Kamehameha 10 vezes aumentado, junto com uma Bankai, em que você vai pegar o seu instrumento de Mirai Nikki, e vai fazer um exorcismo, né, depois de bater 99.9, chegar no 100% do seu potencial, do seu espírito, do seu chakra, e vai dar um jutsu de invocação, pra que o ser invocado saia de uma pokebola, digievolua, e bata aí na inscrição do vídeo, e no sininho, e no like também. E você também vai dar a fazer aquela contribuição. Você vai fazer aquela contribuição pra quem? Para o Instituto dos Memeiros Carentes, conhecido como Movimento Brasil Livre. Ajude a casa dos memeiros carentes, doe alimentos para a casa dos memeiros carentes. Os memeiros precisam de ajuda, os militantes políticos precisam de ajuda, né, os nossos intelectuais, pensadores, precisam da sua contribuição pra produzir conteúdo para o nosso blog, para produzir conteúdo para as nossas redes, para pensar em grandes ideias revolucionárias de TikTok, de Instagram, de YouTube. É isso aí, muito bem. Então, o que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre a compatibilidade entre ajuste fiscal, equilíbrio fiscal, contas públicas saudáveis, pulsantes, e bem-estar social, e qualidade de vida do povo, qualidade de prestação do serviço público. Por quê? Porque quando a gente fala de responsabilidade fiscal, corte de gastos e tal, parece uma coisa fria. Pô, esse liberal só pensa em economia, só pensa no dinheiro, só tá querendo saber do, né, só quer saber do Guild Banking, só quer saber do Jim Jim, não quer saber da vida das crianças carentes. Não está pensando, né, nas crianças mudas telepáticas. Ela está lá, não tá pensando no bem do país, só tá pensando em dinheiro. Mas, o que um grande economista, que eu recomendo que vocês acompanhem, o economista Marcos Mendes, que é um excelente economista, colunista da Folha, é o professor Linsper, salvo engano, que aí faz uma dupla dinâmica. A dupla dinâmica do Marcos Mendes é quem? É o nosso querido diabo loiro. Você já conhece o diabo loiro? Não é o diabo verde, que é aquele que você usa no banheiro. Não, o diabo loiro é um doutor. É doutor em economia? É pós-doutor em economia? É um sujeito extremamente bem informado, que não é diabo loiro, porque é super saiadinho. Mas ele é porque é um economista liberal loiro, extremamente pessimista. Ele é o contrário do psicólogo. O psicólogo é uma pessoa que você vai conversar pra tratar dos seus problemas e tal, levar uma vida mais feliz. O diabo loiro é uma pessoa que você vai conversar pra levar uma vida mais triste, porque ele vai falar que a despesa obrigatória tá aumentando, que o rumo da dívida pública é insustentável, que a gente tá tudo lascado e ele vai tá certo. É o nosso querido diabo loiro, que você, vou pedir pra o editor aí colocar imagens, o currículo, coloca o currículo dele aí na tela, faça tudo. Vamos usar então esse levantamento do Marcos Mendes pra falar sobre a relação entre responsabilidade fiscal, ou seja, o governador que cuida das contas públicas, que tem superávit, paga todo mundo que tem que pagar, saúde, educação, segurança, e sobra dinheiro com qualidade de vida e prestação de serviço público. Muito bem. O Marcos Mendes fez um levantamento que mostrou o seguinte. Primeiro, ele pegou o índice CAPAG. O que é o índice CAPAG? É da capacidade de pagamento dos estados. E ele leva em conta três métricas essenciais. Um é o nível de endividamento. O outro é a liquidez. O que é liquidez? É quando você tem um dinheiro à disposição. Liquidez, por exemplo. Se eu tenho uma casa de um milhão de reais, eu não tenho tanta liquidez quanto teria se eu tivesse um milhão de reais em conta. Por quê? Porque um milhão de reais em conta, eu gasto a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Agora, o patrimônio de um milhão de reais de uma casa, eu preciso vender a casa pra daí ter o recurso pra eu gastar do jeito que eu quiser. Então, liquidez é isso. É o acesso ao dinheiro real, rápido, a moeda. Então, a liquidez dos estados. E o superávit corrente. O que é superávit corrente? Você pega tudo que o estado gasta no dia a dia. Professor, médico, policial, conta de luz, conta de água, passagem, e as receitas. As receitas dos estados. O ICMS, cobrado sobre os produtos, as mercadorias, né? Todos os outros tributos estaduais e tal. Receita, tira a despesa, você tem o resultado, né? Que a gente chama aí de superávit primário, né? O resultado primário, superávit corrente. Muito bem. Em um extremo, os estados mais caloteiros e mal geridos do Brasil. E aqui é um demérito do gestor, não do cidadão que mora nesses estados. Isso é muito claro para deixar para aqui você que nos escuta. Então, dos piores gestores, dos piores estados em relação à sua saúde financeira, temos nota D, que é uma das piores notas. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Que se notabilizaram como exemplos de irresponsabilidade fiscal ao longo de várias gestões. A gente não está falando dos governadores de agora. A gente está falando do legado que esses estados tiveram de décadas de governadores irresponsáveis. Na outra ponta, tem só um estado, nota A. Que é o estado que, mano, pimpão. Contando os plaquês de 100, que é o Espírito Santo. Tem os que tem nota B. Que é, né? É, negócio de que é bom. Consistente, né? Mas tem uma, né? Tem uns tropeços, mas é até que é bom. Acre, Amazonas, Alagoas, Ceará, Paraná, Paraíba, Pará, Piauí e São Paulo. Todos os outros tem nota C. C, que já está ruim, já. Não está muito bom. Não é tão drástico quanto o dele, mas está ruim, já. Vamos pegar dois indicadores. O Marcos Mendes pegou dois indicadores sociais muito importantes. Que são influenciados diretamente pelas políticas dos governadores dos estados. Para saber qual que é a relação, se existe essa relação entre saúde fiscal e qualidade de vida e de prestação dos serviços públicos. Um gráfico que vai aparecer aí na tela para você que nos assiste é a variação entre 2005 e 2009 do IDEB, né? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né? Ou seja, se a criançada está aprendendo a ler, fazer conta e ciências. Não consegui encontrar um bom verbo para definir ciências. Pesquisar, se a criançada está pesquisando. Não, a criança não faz pesquisa, né? Científica. Mas se a criançada está cienciando, como diria o... Esqueci o nome do protagonista lá, o Dr. Stone. Cienceiros. Se eles estão cienciando bem. E a correlação disso com o IDEB. Muito bem. IDEB entre 2005 e 2019. Então a qualidade da educação básica dos estados nota A no ensino médio, que é a responsabilidade dos estados, variou 48% no estado nota A, que é o Espírito Santo. Ou seja, o estado com as melhores contas públicas teve o melhor desenvolvimento no ensino médio. O que acaba com aquele discurso de esquerda que só está preocupado com o quanto é gasto e não com o resultado da política pública. Que esquerda, quando você vai falar de educação, o que que esquerda fala? 10% do PIB para educação, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Mas beleza, mas o que que está sendo feito com o dinheiro que é gasto hoje? Para onde está indo? Está sendo investido no aluno mesmo? Ou está se perdendo no caminho com burocracia? Ou com privilégio do setor público? E aqui o Espírito Santo está aqui para mostrar que uma boa política fiscal e uma boa gestão faz com que, com menos dinheiro, você consiga ter resultados melhores. Criança aprendendo mais. 48%. Veja só os estados nota B. Já diminui a nota deles entre 2005 e 2019. só melhorou 37% em relação aos 48%. E aí você vai baixando. Estado nota C, 32%. Estado nota D, 20%. Mas você fala, não, beleza, aqui pegamos um referencial que é educação. Mas vai que é só coincidência. Às vezes, né, esse gestor que é bom nas políticas públicas de econômicas, né, fiscais pelo menos, não econômicas, mas pelo menos na saúde financeira do Estado o cara é bom, ele também, né, coloca bons caras ali para administrar a educação. Mas isso não significa que tenha uma relação da gestão fiscal com a qualidade do serviço público. Muito bem. Então, Marcos Mendes pegou outro dado de outro serviço fundamental prestado pelos estados, que é a saúde. E a saúde, ele pegou num ponto, um dos pontos mais sensíveis da saúde, que é a mortalidade infantil, né, criança morrendo, bebê morrendo. A variação da taxa de mortalidade infantil de 2005 a 2016 no Estado nota A foi de 47%. 47%. 47% menos crianças, bebês morrendo no Estado com o melhor índice de responsabilidade fiscal. Nota B, menos 40%. Já é menor. Nota C, menos 33%. E nota D, menos 34%. Você vê que C e D tá parecido. E o D foi até o Estado, os Estados nota D, até que tiveram resultado melhor do que na mortalidade. O que mostra que não é uma proporção direta e exata, né, de mais responsabilidade fiscal e melhor resultado na saúde, principalmente no atendimento básico. Mas a correlação, a curva, né, o RU, é claro. O que mostra que a preocupação com as contas públicas é também uma preocupação com a eficiência e com a qualidade do serviço público que é prestado. E a preocupação com a qualidade do serviço público não é a preocupação com o rico. Que rico não usa serviço público, porque não precisa de serviço público, né. E rico no Brasil não precisa nem há muito pra ser rico, não, né. A gente tem o costume de falar de quem é de classe média, tem o costume de falar, ah, não sou rico. Mas no Brasil, quem se chama de classe média, geralmente faz parte do mais rico. Pra você ter uma noção, você faz parte do 1% mais rico da população se você tem um salário de 25 mil reais por mês. Hum, você não precisa ser milionário, você não precisa ser bilionário. Quando você pensa em 1% mais rico, você fala, mano, é o cara que anda de helicóptero. Não, 25 mil reais por mês, basta pra você estar no 1% mais rico. Hum, hum, 1% mais rico. Hum, hum, hum. Não é 10, não é 20, é no 1% mais rico. Você tá nos 10% mais rico, você já é rico. Você ganhar 10, 15 mil, você já tá no 10% mais rico. 5, mais de 5 mil, já tá no 10% mais rico. Já é rico. Então, e você não usa serviço público. Por quê? Porque é uma porcaria, não é porque você gosta de gastar dinheiro. Você compra um convênio, paga um convênio pra sua família, uma escola particular pros seus filhos. Por quê? Porque a pública não presta. Então, preocupação com a responsabilidade fiscal é preocupação com a eficiência de serviço público, que é preocupação com a base, com os mais pobres. Porque se nós não tivéssemos pobres na sociedade, que dependessem dessa prestação. E, vejam bem, eu não defendo a prestação direta do estado dos serviços. Eu defendo que o mais pobre, assim como no Bolsa Família, ele ganha o dinheiro pra gastar com o que ele quiser, não é mais vale-gaz, vale-escola, não sei o que, não sei o que lá. Que ele também receba o dinheiro pra contratar o serviço privado que ele preferir. Poder de escolha dele, empoderamento dele. Mas a preocupação com a qualidade do serviço público, que é hoje prestar realidade, eu sou um político e político precisa lidar com a realidade, não com tese. E a realidade é que você tem serviços públicos e esses serviços públicos são prestados pelo estado e geridos pelo estado. Portanto, preocupação com a eficiência dos gastos e a aplicação na ponta significa melhoria de vida para os mais pobres. O que, nesse aspecto de políticas públicas, acaba, acaba a exagera, né? Porque tem muita tese ainda pra ser refutada. Mas dá um peteleco, vou ser humilde, vou ser humilde pelo Marcos Mendes. Dá um peteleco na tese socialista, social-democrata, desenvolvimentista, de que é grana. Responsabilidade fiscal é muito mais do que simplesmente ter dinheiro em caixa nos estados. É ter serviço de qualidade para a população. Um abraço e não vamos questionar nada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho